Fala galera conectado aqui no canal WLTUG, hoje vou trazer aqui pra vocês os bastidores de como a gente grava aqui a websérie Realidade e Ilusão, no qual faço parte aqui no elenco, meu nome é Sem Vulgo e eu vou trazer pra vocês tudo sobre os bastidores, vem comigo Ei tropa, vai vendo aí, correria do dia a dia, domingão de gravação Olha aí o homem aí, cara, esse aqui é o mais brabo da favela Tomar remédio? Ah, tem que buscar no meio do mar Fala filho, beleza? Fala tropa, peraí Desenvolvido aí Ei, corre rapaziada, bora aí Pode filmar, ó Cara, eu... Não, não viaja não Ah, tudo com Deus A merda tá gravando aqui Só que não fala isso Aqui é a faca aí, vai furar um bucho hoje com ela Vai furar um bucho com ela hoje O corte não mata nem A faca, o cara vai morrer de ninguém Certo, mano Essa daí não é que você enfiar Se quiser aquela cuscada você mata o cara só por isso aqui, ó Já puxa o cara nem mais A guiaça você sabe como é que é o negócio de matar contra Vá, pô Pode chegar, mano? Pô, acho que eu vou dar um pulo aí pra gente correr aí, mano Tem que avisar a família do moleque, mano Tem que avisar a família dele, mano Porra Mano, esse pessoal aí não entima lá na mata Caralho, mano Esse cara fez um arregaço nessa operação aí, viado Mano Nós vai ter que emprestar aí uma assistência aí pra família aí, mano Vamos identificar aí quem que é aí E a melhor forma aí pra avisar geral aí, mano Luta na favela, moro Fala comigo, meu mano Bom dia Fala comigo, mano Bom dia Fala comigo, mano Bom dia Tá saindo não Tá saindo não Acho que a bateria tá cho- Eu tô passando pra ele que eu vou pedir aqui Eu vou te amar de luz, velho Pera aí Ah, já achei que a bateria tava começando a chorar aqui Agora tá Agora tá Tem uma pistolinha pra deixar comigo aí, não? Tô, tô na mão O momento é esse, velho Que da hora que eu tiver no porte Qual é o que eu faço com esse cara aqui? Pera aí Tem um dedo, velho Tem um dedo 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 Pera aí Ih, a bateria começou a chorar daqui a pouco. Ah, é. Fé do montanha. Esse rádio aí é o rádio mineiro. Toda hora ele fica uai. Mexe, né? A bateria pode tirar uma foto. E você? Qual é, Bundinha? Vem, Bundinha. Calma aí. A gente tá arrumando o rádio aqui. Os homens veio e fez a limpa. Tem mais sete na mata aí. Cadê? Tá aí, viu aí? Ó, tá lá embaixo. Vem, ó. Tá saindo aí, meu rádio. É isso aí, entendeu? É isso aí, tá ligado? Calma aí, Edu. Pera aí, mano. Tu fica ali, mano. Fica ali, ó. O rádio vai estar contigo, valeu? Pegou, Bundinha? Vai falar assim, mano, olha só. Teve operação. Vai falar assim, O que é sem fulgor? Pô, mano. Tô na mata aqui, mano. Caralho, mano. O... Mal do grupo, Felipe. Dê? Dê? Hã? Márcio? Ei, ei, qual é? Dê, vai parar. Calma aí, calma aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Bora. É. É, hein, mano. É, refugio, até o meu rádio aí, mano. Pô, mano. Fala comigo. Aí, mano. Caralho, mano. Estou na mata aqui, mano. Pô. E o VT é um deles, mano. Caralho. Pô, estou vendo aqui, mano. O amigo foi, mano. Que isso, mano. Mais um. Não, mais um não Não, então já tá gravando Tá gravando Que isso mano, o VT também? Fala aí Que isso mano, o VT também? Ah mano, pô mano, infelizmente também Caralho, não sei nem como que eu vou avisar Com a família dele lá, mano, caralho Tem que pôr o menor pra ir lá, mano Só ficar por conta de avisar a família aí E nós dar assistência Aqui na mata aqui, tô vendo aqui O VT também se foi, viado Tá por reto Que isso mano, o VT? É mesmo, tá aí o parceiro aqui Não tá vendo ele aqui Ficar aqui estirado aqui no chão Mano Tomar um menor aí pra ficar por conta De avisar as famílias aí e a gente entrar Com assistência É isso mano, é isso Não vai ter ganho também Aqui no arvão aqui mano, no arvão Valeu, valeu, meu querido Valeu Foi a morar Tá por onde mano Pô, mais um aqui mano No arvão Esse aí vai ser quem? Menor K Menor K, mano Atenção Calma, você tá mexendo no mato Fica, fica normal Fala Eu vou falar que Eu tava aí Que a gente também achou Que porra Sementinha, caralho Você zoou com o pestinha Avisa ele aí Sementinha Duas vezes já que ele te matou Já É, budinha mesmo Budinha não morreu não, cara É o sementinha Não, não, não Fala não Fala só que você achou sementinha Só, entendeu Atenção Atenção Pera aí mano Pera aí mano Pera aí Ô Luque Ô Luque A voz sai aqui, mano Volta lá Aí é foda Aí é foda hein Rapaziada Vamos botar a cena inteira Cara Se ficar tipo assim Cortando Depois pra eu editar Fica muito videozinho Pequeno Atenção Foi Pera aí Pera aí mano Pô rapaziada Qual é cara Tá gravando aqui Pô zoando aí Pera aí mano Volta lá Bobeiro Tem que ficar parando Parando o video Atenção Atenção Vai lá mano Atenção Foi Caralho Olha aí Qual é a morar Tá por onde mano Fala aí parceiro Tô na mata aqui Com seus amigos aqui Então mano Tô descendo aqui também Com o WS aqui mano Menor AK também Foi de ralo Caralho Esse bagulho ficou de verdade Aqui eu achei o sementinho Aqui tá ligado O caminho aqui da mata Caralho Sementinho Achei que nem tava De plantão É mano Sementinho Os caras pegou sementinho Já então mano Vou continuar a ronda aí A gente vai se falando Então aí Mas tá tenso É mano Tô na procura Na busca aí De mais amigos aí Tomara que não ache Mais nenhum morto não Já é Já é Mas já te adianta E vai achar assim Achar o morador Passou pra nós Que tinha cinco Tá beleza Infelizmente Valeu então amor Fica assim então Isso aí vai passar É a imagem que a gente vai passar Pega mais um ali Pega mais um Vou botar nisso Vou botar na cima Vou botar na cima Pega outro É Pega outro lá Caralho Havaiana Pega aí Pega o pedaço Pega o pedaço do corpo Aí pra trás Aí rapaziada Vou botar no pé Falou Esse aqui foi degolado Na operação Os policiais arrancaram a cabeça dele PQD tava falando no rádio Pô, tá dando até a dó mesmo Pô, infelizmente achei mais um Havaiana, cadê? Não, mas bota esse mesmo Não, o mesmo Havaiana Foi o mesmo cara, pô Não, Havaiana não, Havaiana tem um monte Havaiana é universal Aqui tem mais de 5 pares de Havaiana Deixa ele usar o Havaiana um pouco Qualquer outra força aí Peraí, peraí, pega outra Calça aí Calça aí, calça aí Sai no mato de abrindo a Deus Deixar o outro corpo aí É o PML É o PML É o PML Oh, é mesmo mano, tipo assim Pô, a gente tá perdendo tempo com esses caras aí Não vai aparecer a cabeça mesmo Eu mesmo deito aí, ó É um de fundo a mais, mano E tá um cheiro de cocô de cavalo de caralho Tá em cima daquela parada lá em pé Gravando de lá pra cá Não fica maneiro não? Pô É concreto, tô só olhando agora Não é que eu tô gravando só os bastidores pra me jogar no meu canal, tá ligado? Não, só tampar ele Só gravando... Tem ficado ali de cima, pejando a correria Pode crer Só gravando o cru mesmo Aham Pô Pô É É É É É É Não, pô Pra lá Pra lá mesmo Pra lá mesmo Deita com o Pô Pô, no começo não, doido Poco a de fundo nós vamos carregar aí Nori, mano Ai, cai, acabou Acho que o Pedro tá com o Pedro Cacada Descobri Falei Falei Isso Agilh valuable Olha aí, grava aí Gol Caramba Não é possível Não colocou você cair nem, cara Pô Por isso tava um monte de cheiro Colocou Na enchente É, cê viu? せ Pô Falei Os maîtos de hoje em dia estamos tomando um micro e não serve nem pra tirar o Amor Coce do chimi Fas- tienisPS Tô Os maios de dez anos atrás o maio conseguiu nem tá Como eu ganhei Nossa senhora Suja o pano, pô, depois que suja o pano já era, mano Que deitada, cara Caramba, vai dar ruim isso aí Vai dar não, vai dar não Depois que suja o pano já era, mano Já subiu De bosta ainda Nossa Fica largado, não vai te arrumar Não vai te arrumar, não vai te arrumar, não vai te arrumar Entendeu não, pô? Aí, pode ser assim Caralho, quer trabalhar, porra Aí pode ser assim Ô, manego mancha ele, cara Vai ver, mané, que é ele Então vira para lá Então vira para lá Isso, isso, isso aí Vira para lá Ah, é? O emblema, dá uma dobrada Pega uma brusa aí, pô Pega uma brusa aí, cara Brudinho fica, pode abrir aí Pensação aí, coleguinha Rapidinho Se eu não estava no plantão Estou falando de ver que morreu aí Porra Só não vim que mais manchão, né Ô, vem Eu? Eu, perdi o tamanho Oi, filho Vem cá É, pra você gravar Pra você gravar, mãe Anda logo Vai lá, filhão Você vai lá, pô Fica sempre pro lado dele pra não coisar Ele ali, filhão Vai lá, filhão Olha lá Eu vou te quebrar, mané Você pulou Ô, eles vêm depois de uns 2 minutos de conversa aqui, ó Sai do meio daquele matagal lá, ó É só um cigarro lá e o bagulho do rio Sem calma aí Relaxa, pô Relaxa, pô Fica tranquilo, faz só sua cena Você tá aqui pra tu ar, vai Vai, velho Vai lá, velho Qual vai ser da conversa aqui? Pois é, quando que cortaram o picar, o cara tudo Vai lá, vai lá Atenção Falando, porra Fica 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 Ele até cagou naquela peça Queria fazer uma maneira falar assim Ué mano, a ambulância está viva ainda A mente está viva ainda, a ambulância Vai ter que mostrar a cara do maluco O cara já está com o pé Não, porra ele já leva embrulhado em ambulância aqui Não, não, tá cedo Vamos lá, vamos lá, atenção Ô rapaziada, ô Pra trás, pra trás, velha de trás Vem lá de trás Ô Budinho, vai logo cara Pô, para que você leva... Pô, rola pra caralho Atenção... Conta até 30 e vem Não, pera aí, pô Não zoa não, pô Atenção Fui Caralho, olha aí Olha aí o que os caras fez aí na comunidade Caralho Caralho Pô Pô, eu tenho dois ali, mano O cabelo doido doidado Cabe, tá pretinho mano Tá então, énte mano O cara pegou uma ruaça do caralho Mano, o ruim é só pra chegar na mãe Chegar na mãe de cada um Não porra, o ruim não é só, o ruim não é só, só isso não porra, o ruim não morreu de porra O que é isso? Se perder, porra, se estivesse gravando já era né? É, mas eu só mexo com o que eu tô fazendo Não, cabe você ir, era depois Atenção Atenção Qual que é a hora de conversar? Não porra Foda velho, a pica de amigo Porra, dói pra caralho, tem que avisar os familiares, porra Tá doido velho Esse cara fez uma ruaça aí É doido Tá morando mesmo, eu tô cheio de ódio desses caras Mano, eu também tô boladão também Se brechar, já sabe É bala velho Tem que pegar também Tá morando mesmo Tá morando de olho pra esses caras aí Deixar uns caras de trancor pegar rego Caral, o que que os caras permitiu fazer Caralho Fica, não tem essa nós não Chegar com um papinho doce e levar Valei mano Caralho Caralho Acharam mais aí já Pera aí, pera aí Fala assim Vai por essa boladão Isso aí não foi Quem fala o que Caralho, vai por essa boladão Que esse bagulho aí que rolou aí Mas como que também não fica Tem vários amigos né mano Porra, esse cara rodou lá ainda Foi 5 ou foi 7? Mano, foi uns 6 até agora Mas o morador falou que tem mais aí Já avisaram os familiares já mano Pera aí, pera aí Atenção Pera aí Atenção Foi Então mano, avisou só de alguns até agora Tá ligado mano Tem que sair avisando mais aí Então você vai ver essa parada então né mano Que doido né mano É doido e vai lá Que doido e vai lá nos avisar porque ó O barulho é complicado Que doido né mano É doido e vai lá Que doido e vai lá Que doido e vai lá Eu acho que tem que ter alguém da boca, tá ligado? É, acha não, o bagulho já tá... Já tá acontecendo, mano, reto, é... Não, mano, mandei o Menói lá já, atenção... A Brunelic mandou, atenção... Seguro, atenção... Já mandei o Menói lá já avisar já, mano. Agora tem que prestar uma assistência pra eles aí... Delório, tá ligado? Esses bagulhos todos... Não, essa parada é o paizinho que vai deixar passar batido, tá ligado? Jamais, pois... Também não é a família dos amigos, né, mano? É verdade... É a família mesmo, mano... É a família dos amigos, né? Sem palavras, mano... Depois eu tenho... Não é foda, mano... Tá ficando pro chão agora, rapaziada, é rápido... É rápido... Aí... E tem mais, fala assim, mano... E pelas contas... O maluco... Amigo falou, mano... Fica assim, mano... Fica assim, mano... Tem mais um em cima da mata lá, mano... Tem que ir lá ver ele... Tem mais algum... Atenção... Espera aí, Pedro... Atenção... Oi... Pô, mano, ó... E pelas contas aí que os amigos passaram... O bagulho ficou de verdade... Ficou de verdade mesmo... Vamos queimar o... Vamos queimar o... Gostei, meu tio... Vai, vai, vai... É, continua... É que lá desse que é só para a habitão, né, mano? Então, vamo lá... Vamo lá... Vamo lá... Vamo sofrir o mate aí, mano... Vamo lá, vamo lá, vamo lá... 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 Aí, porra... Peguei... Ai, quero que eu tirei... Aí o bundinho fala assim... Qual é, mano? Ah... Vocês tipo assim... Sai de novo... Sai de novo... Ouve aqui, rapazada... Ouve aqui, ó... Ou então... Jogando de fundo aí, ó... Pera aí... Ou então... Todo mundo... Todo mundo vai indo... Aí ele faz assim, ó... Pega... Ele pega, mané... Sem a câmera ver... E aí ele faz assim... Aí eu levo assim... Pera aí, mano... O amigo já foi... Cara, tu pegou o chão do cara, pô... É, para aí, ele... Cara, ele cumpriu o cara, mano... É, entendeu? Parece o bagulho aí, entendeu? Pera aí... Pera aí, meu... Pera aí, meu... O que que tu fazia isso aí, mano? Pera aí... O cara morreu em paz, porra... Que parada rolou tudo... Ah, você vai morrer, vai... Vamo lá, vai lá... Pera aí, vai lá... Pera aí, então... Chega pra trás ali, não... Vai Dom, vai Dom... Fique em pé ali... Vem, 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 vem... Ô, direto... Vem Dom, vem Dom... Fique em pé ali, cara... Vamo ver... Capacete que pode ser usado aí na cena Guardar o capacete que pode ser usado na cena Vai lá doido! É de mentirinha! Pô, se viajou ali Fica parado ali, fica lá parado Tá gravado! Não tem medo O cara tá vivo O cara tá vivo Esse cara tá vivo Tem medo Tem medo Tem medo Vai mexer comigo Tem medo Tem medo De lembrança De lembrança é foda Atenção, vai lá Tem medo Ô Dom! Fica quieto! De foda! Passa pra eles que eles vão te falar Vem cá! Vem cá! Vem cá Dom! Fica aqui! Vem cá Dom! Vem cá! Atenção! Fica aí Dom! Atenção! Fica aí Fica aí Fica aí só olhando aí Fica aí só olhando aí Fica aí só olhando aí Então sai então! Então vai lá! Atenção! Pega o dele, valeu! Atenção! Fui! Fica aí! Fica aí! Fica aí ó... Fica aí! Fica aí! Fico aí ó... Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí viu! Fica aí ó... Paralte! Caralte! identified o carro aí воo! Deixaip lá! Fica aí ó... Fica aí! Quer subir? Quer subir? É que já bota aqui mesmo, entendeu? Ô Bundy, calma aqui Bundy Espera aí César, espera aí César Vai lá César, última vez Deita aí, arruma o César aí Eu tenho medo Tava assim? Tava assim não O César na tampa, na tampa o negócio lá Coloca a brusa aí, coloca a brusa aí Não, tampa o direito, cara Vai lá, atenção, bora, bora, tá bom Dudu? Bora, atenção É a última, ô mano, para de ficar mexendo aí Sai daí bunda Bora velho, para andar rápido, depois fala lá Atenção, silêncio aí rapaziada Silêncio aí Atenção, foi Rapaziada, então bora lá então A gente vai aqui, eu chegar ali, a gente se divide ali Para procurar com a galera aí, né? Bora, 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 bora Ah, que isso mano, porra Não Leandro, sem rir, sem rir cara Porra, Leandro, pode ficar aí, pode ficar aí Pode ficar aí vocês Atenção Atenção Pera aí, atenção Fui Ah, que isso mano, chiné do amigo mano Pô mano Pô mano Pô mano Pô mano Não, pera aí que o Diculto mexeu, Diculto ajudou ele Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Eu morri agora Tá frio Bota no fredinho aí Vai, bota lá Não, não, não Bota o quernio, pô Bota o quernio, pô Você vai trocar o quernio Não usei o cilhão de bosta aí, pô Vai, vai Tá não, cara Tá bom assim mesmo Tá bom pra cima mais solto Bota direto aí Veste não, Certo Precisa mostrar tirando não Isso aí ele pegou É, pô Vai, vai Atenção Fui Ah, mano, pegou um chinelo do amigo, mano Tem, né? Ah, tem, mano, é isso Pô, respeita ele ao amigo, mano Bora, 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 bora Bora, bora Caralho, mano, aí, mano, aí Caralho, você tem um amigo, mano Tem um abraço Não, pera aí, pera Eu pedi a galera aqui, ó Não, mas o cara dormiu, porra E vai deixá-lo aqui? Acabou não, porra Acabou, acabou Acabou, porra Fica aqui, ó Não, não sei, ó Esse é o do balão Abaixa aí, tia Abaixa um pouco aí, não Ele tá vindo mesmo Aí você fala assim, ó Meus filhos, eu aviso Eu aviso, meu filho Isso não é vida Olha quantos amigos de vocês mortos aí Mortos no mato aí, meu filho Entendeu? Aí você vai, tá vendo? Falando Atenção Fui Falei, meu filho Pelo amor de Deus Eu aviso pra vocês, meu filho Sai dessa vida Não, peraí, peraí Não, peraí, peraí Não, peraí, peraí Foi mal, Maria Fui Falei, irmão Ele, meu Deus Meu Deus, meu filho Me perdoe de tudo que eu fiz pra você Antes de ontem você foi lá em casa A gente conversando pra você sair dessa vida É isso que eu falo, meus filhos Sai dessa vida quanto é tempo Isso não é vida pra vocês Vocês acham que a sua mãe merece isso Olha quantos mortos, meus filhos Eu já cansei de avisar isso pra vocês Sai dessa vida quanto é tempo Isso não é vida pra vocês Isso é um desgosto pra uma mãe Olha só Eu conversei com ele Ele chegou lá em casa ainda Tomando café comigo, gente Olha só Olha quantos aí Pelo amor de Deus O que é que uma mãe agora, gente Não se passa Uma mãe tá dentro de casa esperando o filho Olha só Olha, meu Deus Gente Sai dessa vida quanto é tempo Porque isso não leva a nada Vocês têm a família de vocês Vocês acham que a mãe de vocês Não sofrem com isso Vê um filho assim, ó Um filho assim Por favor, meu Deus Aí ela fala assim, ó Esse aqui é como se fosse Como se fosse meu filho Cresceu lá em casa, entendeu? Pera aí Atenção Pera aí, pera aí, mano Atenção Foi Esse aqui é como se fosse um filho Cresceu lá em casa com meus filhos Tudo junto Sempre falando com ele Filho, sai dessa vida Que isso não vai te levar a lugar nenhum Sua mãe hoje morre de desgosto Por causa disso daí, ó Agora vem isso daqui Reconhecer o corpo de um filho Isso não é vida Isso não é vida Isso não é vida Eu canso de avisar Isso não é vida Isso é um desgosto pra uma mãe Se vocês estivessem ali Tudo certinho Seguindo o exemplo De uma mãe de vocês E você acha que isso é tudo bonito pra vocês, gente? Não é bonito isso, não Olha só Hoje em dia Uma mãe enterrar um filho Vocês foram feitas pra enterrar uma mãe Não uma mãe enterrar pra um filho Eu peço isso pra vocês Por favor, meu filho Aí foi Tem... Toca Até acordou de puta Lázaro? Ele não virou Até de puta acordou Foi igual o Lázaro Nossa Que cara é bravo Ó, começa a gravar Olha aí, ó Os lugares que nós temos que subir Que nós temos que descer Vocês acham que é mole, ó Que maluco? Vai de matar Ô, ô Fala aí Gravar inteira é melhor não? Hã? Gravar inteira não? Vai pro canal? É isso aí? Vou, vou fazer um bastidor pra jogar lá no meu canal Tá grato? Tá grato, né? Que negócio é ele? Nós voltamos lá Bora Daí talvez não pega Vamos assim mesmo Vamos assim mesmo Abre aqui, ó Tá bom A casa é logo ali na frente Pode juntar mais, viu? Junta mais pra cá Junta mesmo Vai, vai, ô Junta ali Aí, porra Agora A casa é ali na frente Falar o quê? Vamos lá Senhores A residência é bem próxima aqui Senhores, a informação é quente E devido à informação A residência já é ali Certo? Entendeu? Nós vamos por aqui Entendeu? Vocês cortam por aqui A gente vai ir Por trás da... Não Pela frente vocês E alguns aqui por trás Aí vocês vêem Quem que vai por trás aqui Vocês vão pela mata Não, a mata já é aqui Já tá na mata Entendeu? Vocês Vocês Continuam pela mata Entendeu? Eu vou pelo colocão pela frente É, isso aí Atenção Pede aí, cara Silêncio aí Silêncio aí, ó Silêncio aí, ó Tá aparecendo o som aí, rapaziada Atenção Gravão Bom, tropa A informação é quente Tá? A casa fica bem próxima aqui Então, ó Guiá Eu vou continuar Você, a sua equipe Continua de mata E eu vou com a minha equipe Pela frente Tá ok? E essa, o Guaforé não está Vai ser um elemento surpresa Ele não esperava por isso A gente pega ele Vamos lá Bora Pera aí Qualquer Qualquer contratempo Me chama no rádio E avisa Pera aí Atenção Oi Qualquer contratempo A Guiá Me chama no rádio Tá na mesma frequência Me avisa Tá ok? Qualquer coisa A gente bate retirada Positivo, positivo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tropa Bora Tio Como vai ser, filho? Vão gravar aqui, rapaziada Vão gravar aqui Vem a casa que ele entrou aqui embaixo Então, aí Pode cair Tem boalha Tem boalha Cheguei Abre ele Tem boalha Tem boalha Tem boalha Uns entra por aqui Entendeu? O cara já O cara já Não, dá uma lua nele aí Tá me enchendo embaixo Ô, patrão Seguro aqui Pra ele ver Olha os caras Os caras Tem até capinha de ouro Os caras É brabo Olha a diferença Fazia suco É limão Pra pegar uma batata Tá caindo É mesmo? Tem uma bolsa aí não Tem uma bolsa Toma uma bolsa aí Olha o polícia querendo pegar limão Na causa dos outros Eu quero que até bolsa Eu vou levar dois limões Olha ele Ele tá indo embora Os polícia querendo pegar limão Na causa dos outros Quer até bolsa Dudu que é assim É ele mesmo É ele Até vez Uma feridinha Pra ele Catou banana Lá Na casa Se não ficar me entregando Foi compara Na casa É aqui Olha Solta Vai lá Vão lá Vão lá Vão lá Atenção Deixa eu ver aqui É isso aí Ó Montanha Montanha Tá já Aqui É pequeno muro Sim Porra Porque se você pular Menos um Poderia tipo assim mesmo Tá ligado Pular mesmo Pode ser pular de lá Dá pra saber Como é que é É baixo Eu fui lá Eu fui lá Eu fui lá Então fica no muro só Só atendendo o gachado Como se fosse pular É filho Você que é o cara Dudu não pula Você que é o cara Não vou ter que operar Aí Aí Eu tô falando Já é por conta da série Já Ele inventou as coisas já Viu Não pô Pula 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 Sem ele E depois Segura Para ele Não tem idade Essa porra Mas não É Peraí Parou Parou Melhor não Melhor não Melhor não Só desceu O muro balançou Só a mão Só a mão Atenção Cuidado Peraí Atenção Segura lá Peraí Atenção Peraí Cuidado Atenção Fui Parou Vem aqui Vem aqui Tem programação Boa Gente Feito Aí Se divide aqui Se divide Vai ficar maneiro Top Ó Ó Mas já Vem assim Ó Vem Vem Posição De Que isso Cara Pô Você tá gostando De botar Caralho Claro Porra Claro Caralho Que foi Atenção Gravando Então Peraí 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 Paraí Vem Vinha Ô Fica só Ali só E pega a arma E vem Pô Largou o fuzil Para trás Desce lá No cantinho Lá no cantinho Na rancinha Também Deu mole Agora já foi Fica aí Dudu Pendura aí Só Pendura aí Peraí Não pô Peraí 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 Vai Informação Peraí Atenção Foi Pronto Pronto Aqui Peraí 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 E aí